Quem está de pé Cuide pra que não caia Quem está de pé Cuide pra que não caia Quem está de pé Cuide pra que não caia E as coisas desta vida Ao crente atrapalha Quem está de pé Cuide pra que não caia Tavi era muito forte É, tinha muita alegria Você olhando pra ele Parecia que não caia Porém no seu palácio Tavi viu uma mulher Tavi não vigiou Adulterou Caiu na fé Quem está de pé Cuide pra que não caia Quem está de pé Cuide pra que não caia E as coisas desta vida Ao crente atrapalha Quem está de pé Cuide pra que não caia Sansão era muito forte Sansão era muito forte Ele tinha muita alegria Você olhando pra ele Parecia que não caia Porém no belo dia Sansão viu uma mulher Sansão não vigiou Contou seu segredo E caiu na fé Quem está de pé Quem está de pé Cuide pra que não caia Quem está de pé Cuide pra que não caia E as coisas desta vida Ao crente atrapalha Quem está de pé Cuide pra que não caia Se você se acha forte E se sente o crentão Diz que todos estão errados Você tá sempre com razão Você ora e jejua Mas é muito amigo de mulher É melhor tu vigiar E sair correndo Como fez José E quem está de pé Cuide pra que não caia Quem está de pé Cuide pra que não caia E as coisas desta vida Ao crente atrapalha Quem está de pé Cuide pra que não caia Quem está de pé Cuide pra que não caia Quem está de pé Cuide pra que não caia E as coisas desta vida Ao crente atrapalha Quem está de pé, cuide pra que não caia Quem está de pé, cuide pra que não caia Quem está de pé, cuide pra que não caia Que as coisas desta vida, alguém te atrapalha Quem está de pé, cuide pra que não caia Quem está de pé, cuide pra que não caia